E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Pra você entender que você se atrapalha Isso é pra relevar os coro que eu te entregava no Largo da Batalha Aê! Dá um milhares! Aê, caralho! Vamos porra, vamos! O jogo é sujo e não admite falha Só ganhou de mim uma vez e nem foi no Largo da Batalha Foi lá em Pirituba Então fica tranquilo que aqui em cima ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda, com certeza essa parada Não foi no Largo, mas Pirituba é minha quebrada Só pra você entender que agora é sem barra E nada por mim lá, Pirituba tá na casa Pirituba tá na casa, até a hora que eu chegar Porque depois ela vai embora, que eu vim pra te tirar Você acha que você é bom, mas não tem nem como negar Me ganhou numa final com seus amigos pra passar Mentira, só pra você entender que faz o pão E a sua visão, pão, pão, pão Só pra você entender que agora não é mais o pão E naquele dia eu prestigiei o Pocket Show Até porque você já se entrega Ganhei você usando a camisa do seu grupo Fogo Alfavela Eu fui fazer um Pocket e cantei minha mix tempo inteira Ele ganhou porque era forte, o melhor mesmo era o Vineira Cala sua boca que você só falou besteira Ganhou minha pinta depois da batalha Que antes você nunca ia tê-la Até porque você sabe, pode pá Se você tivesse feito um convite eu até poderia comprar Só que você tem que entender que o rap é forte Você entregou ela, muito obrigado Mas tá perdendo a atitude esnobre Calma, calma, calma Eu tô focado no passado Eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje Demorou, eles tão focado no passado Porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocado E não vê o problema que tá na tua frente Vou te bater, você vai passar sufoco Vai ter que apanhar pra prender Que a sua vitória não é mérito pros outros Minha vitória não é mérito pros outros E a sua vitória não é mérito pra mim Porque isso é muito pouco Esse problema aqui na minha frente Sem maldade meu parça é escroto Esse problema aqui eu preciso nem da matemática Mas eu resolvo Tá suave Só que tá ligado tudo aqui no locomove Você resolve Na rima não desenvolve Te mata os seus a resolve Tá entendendo como é que funciona parceiro Você sabe que agora não é reta Quanto mais você achar pouco Menos se inveja me acerta Mas a inveja não tá afetando Sem maldade meu mano Como que aqui eu vou tá te invejando Sem maldade você não usar o resolve Você nunca resolve Sem maldade mano Cada palavra saindo do microfone é uma bala revolve Carai Você repetiu o que eu falei E colocou outra letra no meio do bagunho Tá achando que eu baguncei Aê parceiro Sem maldade Vou te explicar em cima da batida Muda as frases Que aí tira de perdedor E seja um vencedor na vida Eu vou ser um vencedor na vida Você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases Eu mudo tudo Eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Que eu vou te batendo Sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara Que o Prado não tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Eu tô a semana seguida Só tapa na cara da concorrência Demorou, então agora você perde pro Prado Porque você já tá meio atrasado Faz tempo que você não rima Faz tempo que você tá despreparado Não faz tempo que eu tô despreparado Com certeza eu faço autoestima É que eu não tô despreparado Eu simplesmente ainda não mandei melhor rima Só que você não tem gera E agora você tá ligado ao combate Então você pode ficar bem tranquilo Aventa seu nível que vem o Fatality Demorou Eu também não mandei a minha melhor rima Mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima Porque tudo que eu tenho é a próxima Então agora eu vou mostrar pra você Porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima Tudo que os ulus não tem é passado Tudo que eu tinha passado Só que essa aqui é a parada Tudo que eu tinha passado O meu progresso lhe dá a sua cara Só pra você entender Só que na verdade você tá ligado Que é o compasso E toda vez eu piso na uma cara Faço grito e me desgravo Você falou que vai jogar progresso na minha cara Que eu faço rima na batida Você joga e eu esquivo Porque o progresso nos outros Nunca vai agregar na minha vida Você sabe que você vai perder Em cima da batida Eu conto na vida E agora eu apoio por você Mas que eu acho que é errada Então vem daquele jeito Que eu sei que você troca Com vários sujeitos Que julgam por você mais novo Mas eles fazem os versos deles De qualquer jeito Falou que é taco Falou que é taco Mano Sabe que minha rima é linda Porque que tu tá sentindo esse baque Parceiro Eu nem te ataque ainda Eu não te jovem de jovem Por isso que isso se repassa Eu não te amo de jovem Eu sou jovem de jovem Te atropo Eu passando mais uma marcha Sei que você é jovem Sou atifúdia é nobre Mas mano Minha atifúdia é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima Mandando minhas rimas Quem domina é os pinta Tá ligado Que nós mesmo é mandando Deixa o bom que é com o mandamento E quando eu rimo Cê fica em choque E pergunta mano, fala 300 Fala choque, fala choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou próprio super choque Tô voando na tampa do bueiro Acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de Glock Que matava inocente Falou que quem domina é os 30 Quem vai dominar é as 30 do meu pente Ele é bravo, mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo Zoando você porque é desnecessário Por isso você vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando, melada Meu parceiro, o pente tá comigo Suaz e você não tira ela da tiar Então pega o pente-gato Que esse faz a rima louca Magrão tá de pente-garro Tá fudido que hoje é soba Sabe que é mentira? Só que sou bravo mano Sabe que você tá fudido Você falou do backlight Tá candoga e tô em honrajo comigo Agüente o hall do parceiro Ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante Você tem que entender que cê é jovem Quando cê chegou lá já tava aqui antes Ensinando com seu o que é da ponte Essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa, é dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Então, vai se fazer acontecer Já perdi um empobalho, já perdi batalha Eu já perdi tempo, mas não perco pra você Sabe como é que vou fazer acontecer? Na rima, parceiro, eu vou além Ai meu Deus, pede pra ele tirar o faroimpa Pede pra ele vir rima também Pede pra ele vir rima também, parceiro Que agora tudo afagando é de doente Tem algum cara atacando minha dúvida Esquecendo o meu panete que tá aqui na tua frente Contra a rima, você quer falar De perder, mas tu é honrado Quando você chega aí e fala de perder A batalha eu não aperto porque ganho aprendizado Meu parceiro aqui, eu faço a rima que é sem caô A batalha você não perde porque tem aprendizado Você veio, seu mau aluno, eu vi pra seu bom professor Eu vou contar pra você que agora Você vai aprendendo no momento que eu tô fazendo minha rima Não tô vendo o oponente que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima Você tá com a rima, todo mundo Eu já chego aqui fazendo o verso sempre na improvisada Por isso que agora eu tô pensando em ti Tu sabe que parceiro na minha frente cê não é nada Por isso que você boa Tipo uma alma penada Você fala tanto que aprendi e não esquece Que quem muito fala não faz nada E eu também não falo muito até agora Eu sei que quem fala muito nunca faz nada Foi ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada Mas é uma rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o prado não é nada Na frente eu sou nada Na sua mente que eu falo tudo Na sua mente cê vale tudo Calma E agora a cena continua Conta Meu parceiro eu gosto não é nada Quer falar de mentir e eu já tô dentro da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando faz a rima falha Por isso eu me arrependo Você pode até me matar nessa batalha E não esquece que eu voto mais forte Se eu não é que vai Tá bom Só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar Cê tá ligado eu vou matar E eu vou ter que incinerar tua autoestima Ele veio falando que ele tá na minha mente Sem maldade toma cuidado que eu sou da rua A mente do prado é o canto minado Pisa no canto errado que tu volta sem a sua E bota horas numa final que tem que ser bem pesada Porque até agora mano Vi vários mano chegando rimando Eu não arrumei nada Mas na sua cara onde eu desenrolo Porque eu chego tranquilo e não freio com foco Cê tá ciente qual que é da fita Se vim pra na minha mano eu te capoto Eu vou pra na sua Eu sou da rua Cê sabe bem que a verdade já não encrua Meu mano eu mato esse oponente Ele falou Deu um sorriso no dente Você tá aqui na minha frente Você falou que não arrumou nada E olha a bagunça que eu fiz na sua mente Não fez bagunça nenhuma na minha mente Porque agora eu tô ponelinho onde Enquanto cê acha que tá com a bagunça Cê sabe qual a fita vai vai sentir Dao Zona Norte Voltando pra fazer o que pode E você acha que vai bagunçar? Venho nessa Não tem problema não A bagunça é minha Eu que sei arrumar Aqui eu tô com medo que é da Zona Norte Aí meu mano eu te arregaço Cê é da Zona Sul que é muito mais forte Vá pra Zona Sul vai voltar sua carcaça Aí meu mano você falou que tá me arregaçando Na batida mas não pode crer Até agora cê não arrumou nada Então eu quero ser homem pra você fazer Você vai dinheiro O bagulho acontece porque você é codro E no fim das contas Lá pra Zona Norte do Rio você não volta Só volta um posto e um salve parceiro Tá ligado que nem esse aqui nem Mesmo sendo o primeiro Ele bate depois eu te bato Vai agora parceiro De rimar você bota um marrão Depois vai tomar um caminhão Ele tá rimando e tá mandando um salve Virou apresentador de televisão Bamba Fica ligado que eu te bato e não tenho carinho Você é um rato de quebrada E vai parar lá no programa do ratinho Posso até ir lá no programa dos caras Mandando improviso e fazer o que eu quero E se eu me levantar pra fazer o programa Pelo quebrada cê sabe que eu chego Não espero ninguém Faço a minha eu chego lá bem Te cacho com essa cara de placa Então vamos apresentar o novo programa Domingo ou conversa com o Magrão lá de quebrada Você falou que ia amassar minha placa Anota placa que eu passei por cima Kip pra mover Tu acha que eu bravo? Tu acha de demonha? Só que eu tenho fé Fechado e improviso E com a minha fé grande Eu aprendi a mover montanhas Ô amigão Eu farei isso pra sua dupla E esse papagora você vem e mantém Pode vir na linha que eu vou bater na sua cara E cê não vai arrumar nada que eu não peido pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater em você Mas indo que apanhar, pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar bisca nele Se a carabusa serviu, o boot vai servir também Ele falou que mandou rimar pra minha dupla E que eu vou sentir também Olha mano que bagulho doido Mas se tu atacar minha dupla tu também vai me atacar E a dor que ele sentiu vou fazer tu sentir em dobro É por isso que na minha frente mano Eu tenho um andré, sabe pute de sandália Só que meu peixe é deixada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê fica, tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele, você vai sentir Como se ele fosse a carne e você pulasse na bala Pra mim já não vai arrumar nada Porque quando você acha que você é ouro A gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa A camisa dele é limpa e a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um inimigo que matar um inimigo Mano, tá falando besteira Olha o que se ele fala na situação Se tu saísse ali e amerece o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado, fruta, que eu já sou underground E pra mim você é uma flaude Eu já tô salvando a vida dele Tô aqui no terceiro round Então pega você, cara, cuzão Se eu falar papo reto Eu já sou perigo, eu sou cuzão Aaaaaah 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 A feita tá cheia de quadradinho Eu vi o logotipo Também ouvi seu rap Percebi que seu tonto tá jogando no Minecraft Não é isso não, meu mano Adiante tá cheio de quadradinho Que a conexão com o funk não é não Em sério, melhor a situação Daqui eu parto pro funk Encosta no meu pião Encosta no meu pião Que eu tô na situação Um salve pra Zona Sul Que é o passinho do magrão Aaaaaah Que é só por ESP E siga que rima longe Não vai dar pra você O passinho do magrão Eu mando que é muito maneiro Mas fala com o W E me aprendeu no Rio de Janeiro, né não? E bota, eu faço rap na viela Te amar se vou mandando Eu faço em do menor da favela O Rio de Janeiro é um brinho Meu parceiro, cê se esconde Eu dou beijinho no ombro Que o recalque passa longe E cadê eu visito em casa? Cadê o W, eu me deixo um salve pra dar Cê falou que eu sou recalcado Mas eu boto o pé Pra todo que derdeou Eu vou fazer beijar meu pé Enquanto eu faço no spike Cê é muito fraco Não tem por que ter recalque Salve Tiago Ventura Que eu trago no argumento Tô de ventes Que eu sou tiga O chute é de 300 E agora eu morro aqui na moral Não é pique bem Cê veste pra mim E paga o pique pão Aê Cê tá com uma barriga Que eu faço Por isso que eu pego o Mark Na sua mente eu me embaraço É pique pão, é pica pau Esse malo é brincadeira Mata esse cara de pau No final eu vou gritar madeira Aê Senhor anseleiro Pode avisar o mandão do cabelo vermelho É o meu parceiro Eu falo pra tudo Rio de Janeiro É o cote do jato Mas é o cote do urubu Aí ficou maneiro Se liga na moral Se o rap é mal Vida é essa indústria vital Cê não é o urubu Mas o meu rap tá na escolta Com essa rima carneça Os urubus ficaram em volta Aê Seu cabimento eu sou capaz Sua rima é um lixo E pra nada satisfaz Os urubus ficam em volta Da hora na acromisação Que nós é colitiano E o timão nota o meigão Aê 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 Fechou 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 Desafio Mas não é verdade E vem desafio na proposta A verdade é que Você é o bosta O desafio eu aceitei Na moral Desafio agora vai levar o pau Tem que saber Se você vai ser isso tudo Que você não vai aguentar No conteúdo É verdade o desafio Aceitou minha ira A verdade é que O maikizinho só fala mentira Eu não falo mentira E morro as palavras É uma glock que atira Na moral Aqui você não é MC Não é mentira Eu quero ver Você me tirar daqui Aê 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 Três Dois Um Você vai perder pra mim Sim porque só conta mentira Falou que o verso É uma glock que atira É uma glock que atira E que tem bala no pente Que é jogada em mãos erradas E basta a gente Que é inocente Basta a gente Que é inocente Eu chego no verso Agora que é inteligente Isso é rima E não é apelo Fala muito de pente De arma Só usa o pente Do cabelo Você não sentou arma Vai tomar no seu cu Porque você tem que Vem lá na zona sul Aê parceiro Eu tenho essência Eu só uso meu pente Pago os pibala Na concorrência Eu sou da zona sul Zona sul na este Eu vim da quebrada E rimam pra peste Agora você se atrapalha Né dona sul Quem tá contando mentira Pra ganhar batalha O que é que tá contando mentira O cara da norte Ou o cara que fala de arma E nunca teve o porte Vai tomar no seu cu Você é vacilão A gente só canta a vivência Você que é o Zé Pagão O que é 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 que é